Boa tarde a todos e a todas que estão aqui hoje. Inicialmente, quero falar sobre o prazer de estar aqui, a alegria de poder estar participando de um evento de vocês. Eu até anotei algumas coisas, mas eu não vou segui-las rigorosamente. Só a parte introdutória e depois a gente vai conversando. A proposta realmente era narrar um pouco a experiência do NEPRE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação. Esse núcleo é um grupo de pesquisa registrado no CNPq e é um grupo também vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu gostaria de agradecer à equipe coordenadora desse evento, em nome do professor Theo Amiel, da professora Cláudia, que, em função do convite deles, que foi o convite deles que me trouxe até aqui, e eu gostaria de agradecer-lhes por esse convite. Para apresentarmos nossa narrativa, inicialmente, eu gostaria de destacar um ponto que consideramos importante, com relação à experiência que estamos trazendo. Essa experiência, é bom dizer que ela ocorre em um espaço, um Estado considerado fronteiriço, e fronteira entendida, numa perspectiva de José de Souza Martins, como espaço de encontro, de indefinição, de busca de oportunidade, de conflito e também de redefinições. E no que se refere ao humano, de multiplicidades fenotípicas e de práticas culturais. Não se pode, por isso, dizer que negros, brancos e indígenas convivam harmoniosamente, especialmente porque as concepções racialistas ou raciais, como preferir, que se colocaram no processo de construção da nação brasileira, ainda estão ali presentes, acalentadas pela crença sobre a existência da democracia racial, como ocorre em muitos outros lugares no Brasil, para não dizer no país todo. O mesmo processo de branqueamento que o Brasil vivenciou a partir da metade do século, a partir do final do século XIX, nós vamos ver acontecendo em Mato Grosso, intensamente, a partir do final da década de 60 e início da década de 70, quando há todo um estímulo no sentido de que os espaços, os grandes espaços considerados vazios, fossem preenchidos, tivesse uma maior distribuição de populações no estado de Mato Grosso. Isso propiciou ocasiar a seguinte questão, uma intensa chamada, um intenso estímulo para que populações da região sul fossem ocupar esses espaços em Mato Grosso e populações das regiões do Nordeste fossem também ocupar esses espaços, mas em posições totalmente diferentes. A região sul como empreendedores e as populações das regiões do Nordeste como trabalhadores, em sua maioria, trabalhadores braçais. As pesquisas que o NEPRE tem realizado dão conta dessa situação de desigualdades, de desencontros, no que se refere ao convívio, às relações que se estabelecem entre diferentes grupos, que nós já estamos chamando de grupos raciais, mas considerando a perspectiva de raça, considerando raça numa perspectiva sociológica, não numa perspectiva biológica. Essas pesquisas apontam como a discriminação racial está presente no cotidiano escolar, determinando, em muitos casos, a evasão e, da mesma forma, atravessando o rendimento escolar de crianças negras, bem como o tipo de relações que se estabelecem no cotidiano escolar entre estudantes, entre docentes e entre estes e seus alunos e suas alunas. Igualmente, essas pesquisas apontam como conteúdos racistas, pautados nas teorias raciais do século XIX, que detratam a imagem das pessoas negras, ainda chegam ao conjunto de estudantes mediados pelo livro didático, pela organização do trabalho docente, enfim, pelo modo como o currículo se organiza. Essa não é uma realidade apenas matogrossense, como já apontei anteriormente, mas brasileira. Tanto que, em 2003, nós vamos ter uma lei, 10.639, que é aprovada no sentido de alterar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com isso, a partir daí, então, a partir da 10.639, passa a ser obrigatória a inclusão de conteúdos de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo do Sistema Nacional de Ensino. O NEPRE buscou, o NEPRE foi criado, foi fundado em 2001, e, a partir de 2003, 2004, o NEPRE buscou, então, aproximar conhecimento científico e cotidiano escolar, de modo que a estrutura, de modo a estabelecer intercâmbios entre universidade e escola. E, assim, para que os conhecimentos elaborados, a partir de suas pesquisas e também a partir dos estudos que vêm sendo realizados sobre essa questão, pudesse contribuir para transformar a realidade social, tendo como foco a formação continuada de professores e professoras atuantes no Sistema Público de Ensino de Mato Grosso. Nesse sentido, as ações, como cursos, seminários, colóquios, jornadas, as publicações das pesquisas que têm sido feitas, elas estão voltadas no sentido de atender, principalmente, os professores que atuam na rede, no Sistema Público de Ensino. A partir de 2004, passou a ministrar o curso Trabalhando as Diferenças na Educação Brasileira, na modalidade presencial. Esse curso foi ofertado na modalidade como um curso de pós-graduação Lato Senso. Ele iniciou em 2004 e finalizaram-se as últimas defesas de monografia no começo de 2006. Esse mesmo curso, ou seja, a partir dessa mesma matriz curricular, nós trabalhamos, em 2004, um curso de extensão com participação de professores dos municípios de Cuiabá, Vazegrande, Santo Antônio e do Levergé, que são três municípios da citada Baixada Cuiabana. Em 2005, nós teremos ainda esse mesmo curso em formato de extensão, em parceria com a Secretaria Municipal de Cuiabá. Entretanto, esses cursos, essas ofertas, tinham um elemento muito significativo. Mesmo sendo oferecido já várias vezes, ou seja, nós temos aqui já quatro momentos de oferta, nós vamos ter um raio de alcance muito pequeno. Porque, primeiro, pelo limite dos recursos, não se havia possibilidade de constituir várias turmas nas quais pudessem trabalhar vários professores. Mas, a cada vez, a oferta de uma turma, e, geralmente, eram turmas pequenas, com exceção dessa de, em parceria com as prefeituras, com as secretarias do município, que, aí, então, nós usávamos uma dinâmica que trabalhávamos com aproximadamente 100 professores, 120 professores, um grupo de 100, 120 professores, de uma única vez. Essa demanda, é interessante, que, com relação a esses cursos, o que nós víamos era uma frequente demanda, com relação, toda vez que se propunha um curso, a busca pelos professores aumentava, e, quando oferecia uma nova turma, vinha uma busca ainda maior do que a anterior. Então, em 2007, a coordenadora do núcleo, a professora Maria Lúcia Rodrigues Milha, propôs ampliar esse processo de formação continuada, que engrenou o NEPRE rumo a uma expectativa, a experiência nova e ousada. Por que nova e ousada? Por que era algo que o NEPRE nunca havia feito? E ousada, porque, embora houvesse um interesse e uma vontade de realizar, o coletivo do grupo não conhecia educação à distância, não sabia como consistiam suas metodologias, muito menos tinha domínio de suas tecnologias. E, nesse sentido, o apoio e a parceria com o núcleo de educação à distância, NEAD, da Universidade Federal de Mato Grosso, que já tinha uma experiência com formação de professores no Estado, então, foi fundamental. Particularmente, no que se refere às tecnologias que essa modalidade de curso requer. Nesse sentido, as concepções no coletivo do núcleo, do NEPRE, com relação aos processos de ensinar e aprender, tiveram de ser ressignificadas pelos integrantes do núcleo. Isto porque todos, ou melhor, todas, porque, naquele momento, por incrível que pareça, o núcleo era formado, basicamente, por mulheres, e ainda, ou é, temos hoje já um aumento no número de homens, mas ainda é menos homens do que mulheres. Ainda constituímos por menos homens do que mulheres. Naquele momento, nós precisamos, então, ressignificar os nossos entendimentos sobre processos de ensinar e aprender, sobre relação com o conhecimento, sobre a relação professor e aluno, e até mesmo com a figura do professor. Isso significou a ideia de se ofertar um curso via educação à distância, significou um salto qualitativo muito grande. Em 2009, o curso Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira, ofertado como aperfeiçoamento, registrou na plataforma 180 concluintes, o número que antes não havíamos conseguido nas ofertas anteriores. Seguramente, esse curso, nessa modalidade, adicionou novos ingredientes da experiência da equipe na realização de curso na modalidade à distância. Nós temos abandonado completamente a ideia de ofertarmos, ainda assim, cursos presenciais também. Nesse ano, que foi 2009, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação, NEPRI, propôs uma turma de especialização presencial. Ofertamos, nesse ano, 50 vagas. Fizemos publicação do edital. Para concorrer a essas vagas, tivemos a surpresa de mais de 200 concorrentes, reafirmando a existência de alta demanda para o curso, independentemente da modalidade ofertada. Em 2010, recursos provenientes de projetos aprovados junto ao ABCCAD, propiciou a oferta do curso Relações Raciais e Educação na Sociedade Brasileira à Distância. Eu gostaria também de voltar um pouquinho para dizer que, desses 50 alunos que ingressaram no curso presencial, esse curso Lato Senso, nós tivemos três desistências até o final do curso, até o final do desenvolvimento das disciplinas. E, quando fomos para a elaboração de monografia, nós tivemos um rendimento, cerca de 75% de rendimento no que se refere à defesa de monografias, na relação, quantidade de alunos e monografia defendidas. No curso proveniente de projeto aprovado pela UAB-CAD, nós lançamos uma pesquisa de interesse. Primeiramente, quais eram os municípios que teriam, ou que teriam, os laboratórios teriam condições materiais de funcionar como polo para esses cursos? Porque nós precisávamos ofertar, tendo determinados espaços, como polos, onde tivesse biblioteca, onde houvesse laboratório de informática, onde houvesse um atendimento para os alunos com maior dificuldade de trabalhar com a distância, com a tecnologia, especialmente. Então, onde pudesse ficar um tutor presencial, que pudesse auxiliá-los na questão do acesso à plataforma, entender esse processo de como poderia estar construindo o seu cronograma de trabalho, como lidar com essa questão da autonomia com relação ao curso, ao desenvolvimento das atividades e, ao mesmo tempo, não se perder com relação ao cronograma que se estabelecia para o cumprimento das atividades e o próprio cronograma do curso. Então, esse projeto, esse curso, propiciou um raio de alcance inimaginável. Nós tivemos, quando nós lançamos a pesquisa de interesse, ou seja, fizemos publicação de que o Nebra estaria ofertando esse curso e que estaríamos disponibilizando um formulário para que as pessoas que tivessem interesse pudessem acessar a plataforma e preencheram o formulário informando o seu interesse. Nós tivemos, então, mais de 3 mil inscritos. Inscritos, não. Mais de 3 mil pessoas preencheram o cadastro de interesse informando que desejava fazer o curso, que seria ofertado, então. A partir daí, então, feito esse levantamento, nós pudemos constatar em quais municípios onde havia estrutura de polo e que estava em condição de funcionamento, em quais municípios haveria possibilidade de constituir turmas. Nesse momento, então, nós definimos que teríamos oferta desses cursos, desse curso, em 12 polos, 12 municípios polos, do estado de Mato Grosso. Esses polos, na verdade, eles congregavam pessoas de vários outros municípios. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão matriculadas em um polo, mas que residem, por exemplo, a 200 quilômetros de distância desse polo. Então, se para nós, que estamos na coordenação do curso, nós precisaríamos de carro, por exemplo, de dois dias para chegar a esse polo, além desse tempo, essas pessoas ainda têm que percorrer mais de 200 quilômetros para chegar ao polo onde está funcionando, onde ela está vinculada. Então, nesse sentido, nesse primeiro momento, o curso que estava na modalidade aperfeiçoamento à distância, ele foi oferecido para os municípios de Cuiabá, Varzegrande, Juara, Primavera do Leste, Sorriso, Guarantã do Norte, Pedra Preta, Barra do Bugres, Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, Ribeirão, Cascaleira e Diamantino. Nesse momento, nós tivemos as constituições de turmas, nesse momento, essa modalidade de curso tinha uma carga horária de 176 horas, era um curso de aperfeiçoamento, e nós tivemos mais de 600 pessoas que concluíram esse curso. Ainda em quando o curso estava sendo realizado, nós fizemos uma proposta à pró-reitoria de pós-graduação, no sentido, e ao mesmo tempo ao MEC, porque estava sendo realizado com recursos federais, o curso era gratuito, de transformarmos esse curso com os ajustes necessários no que se refere à carga horária e aos conteúdos, de transformarmos esse curso em um curso de especialização. E enquanto esses alunos que são professores da rede, profissionais de educação que atuam, embora não estejam em sala de aula, mas que atuam vinculados à educação, técnicos de secretaria, secretários de educação, nós fomos correndo o processo no sentido de transformar o curso em um curso de especialização, e esses alunos, eles vinham sendo informados que caso o curso, a proposta fosse aprovada, então, os alunos que tiverem sentido aproveitamento, bom aproveitamento no curso, primeiramente, o aluno que desejasse continuar fazendo o curso de especialização, e se que tivesse bom aproveitamento no curso, que preenchesse o cadastro de interesse no período determinado e efetivasse a sua matrícula, então, poderia, juntamente com uma nova turma de especialização, continuar e concluir o curso, dessa vez, não mais como aperfeiçoamento, mas como especialização. E isso foi feito. Ao concluir o curso e iniciarmos o processo de seleção para, então, a especialização que já estava aprovada, nós tivemos alunos que não quiseram continuar porque eles disseram, olha, eu queria o conhecimento sobre essas questões, que a gente não tem oportunidade de fazer em outros espaços, mas eu já tenho especialização, então, nesse momento, eu vou parar por aqui. Mas, houve outros alunos que, mesmo já tendo especializações em outras áreas, decidiram continuar e fazer o curso e, a partir daí, também nós lançamos um cadastro de interesse para a constituição de novas turmas. essas novas turmas, na verdade, elas iriam fazer o percurso que quem já tinha feito o aperfeiçoamento já havia feito e continuariam porque elas já vêm desde o início como um curso de especialização. Nessa primeira etapa, nós tivemos mais de 600 cursistas que concluíram, fizemos essa seleção e avançamos. Neste momento, nós estamos com essa especialização com 600 alunos matriculados e cursando. Desses 600, nós estamos com 17 polos, municípios e os polos. Cinco novos municípios foram acrescidos àqueles 12 que já havíamos falado antes. Então, são os municípios de Cáceres, Alta Floresta, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Pontes e Lacerda e Pontes e Lacerda. Foram os cinco municípios acrescentados aos 12 que já tínhamos antes. O que é importante frisar para se entender a importância da EAD na formação de professores no que se refere à educação para as relações étnico-raciais, que a relação distância-tempo entre o Instituto de Educação, onde se localiza o NEPRE, e os municípios onde os polos aos quais os estudantes se vinculam estão localizados, variam de duas horas e meia de viagem, tirando, é claro, Cuiabá e Varzegrande, Cuiabá que é a sede e Varzegrande que se separa de Cuiabá por um pequeno rio. Cinco minutos a pé você atravessa a ponte e está em Cuiabá ou vice-versa, ou está em Varzegrande. Os moradores fazem isso com a maior tranquilidade. Então, com exceção disso, nós vamos ter essa relação distância-tempo variando em viagens de carro de duas horas e meia de estrada ou até dois dias de viagem. Ou ainda, como no caso de São Félix do Araguaia, implica decolar em um avião de Cuiabá, ir à Brasília ou à Goiânia, pegar um voo de uma companhia de táxi aéreo com escala em Minas Sul, Goiás, Gurupi e Tocantins, para então chegar ao destino novamente no território de Mato Grosso. Estamos em uma unidade da Federação Brasileira que, segundo o IBGE, tem uma extensão de quase um milhão de área em quilômetros quadrados. Temos uma população de um pouquinho mais de 3 milhões, o que implica uma densidade demográfica de 3,36 por quilômetro quadrado em 141 municípios. Por que que a gente frisa isso? Para trazer que em cursos presenciais, se através do curso à distância nós estamos atingindo um mínimo, mínimo do mínimo, grãozinhos de areia, com cursos presenciais, isso então seriam frações de grãos de areia, no que se refere à formação de professores, sobre convistas à educação para as relações étnico-raciais no estado de Mato Grosso. O curso, ele está estruturado em módulos, inclusive a intenção era trazer os módulos, porque nós trabalhamos com material na plataforma e trabalhamos com esse material impresso. Por que que é importante esse material? deixa eu retornar um pouquinho. E aí não foi possível trazer, porque, inclusive tinha prometido ao TEL, se tivéssemos a coletânea completa, não foi possível trazer, porque estamos na metade do curso e muitos exemplares, muitos módulos, nós não temos exemplares disponíveis. Então, eu vou me comprometer em posteriormente se desejarem encaminhar esse material impresso, mas assim que a gente tiver produzido a coletânea completa, aí encaminhar. Esse material, esse curso, a gente trabalha, antes de falar sobre, não, deixa eu terminar isso, no que se refere à estrutura curricular, ele está organizado por módulos e áreas, inclusive eu trouxe aqui no pendrive, mas eu esqueci de pedir para a pessoa projetar, para a gente então eu vou pedir inclusive para ele projetar o mapa de Mato Grosso só para vocês terem uma ideia, né, visualizando, né, esse cuidado com o vírus porque isso daí passa em tudo quanto é computador, se tiver um bom antivírus melhor, tá, é, está em Cândida, meu computador, isso, agora a Cândida, apresentações, lá, isso, Unicamp, mapa de Mato Grosso, tá, não sei se, se vai dar, eu estou sem óculos, para mim está meio, a imagem não está muito boa, eu não sei se vocês estão enxergando bem, eu como sou meio ceguinha, para mim não está muito, mas, melhorou? Então, eu não sei se vocês estão vendo, estão aqui o mapa do Brasil, né, mas eu não sei se vocês, se vocês seguirem aqui de baixo para cima, né, nós vamos ter Vazé Grande e Cuiabá, né, o mapa bem aqui de baixo para cima, que é isso, aí, lá no centro, por favor, coloque o cursor abaixo, não, abaixo, abaixo, pode descer, ah, tá, 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 então, se você puder colocar o cursor, 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 é, assim, eu acho que está melhor, né, mais visível, é, então, olha onde que está, Vazé Grande, né, Cuiabá, né, e aí, se vocês, é, seguirem um pouquinho, é, mais, lá onde que está São Félix do Araguaia? Lá, isso, ó, São Félix do Araguaia, está aí, é, viajando de carro, as pessoas levam dois dias, quando, é, não está em chuva, quando está seco, porque quando está chovendo, que tem atoleiros, então, levam três dias, às vezes, até mais, né, então, qual é o percurso que nós, que nós, que nós fazemos para irmos a esse município? E, aí, se vocês forem olhando, vocês vão ver outros municípios que nós mencionamos aqui, né, é, pega o mapa do Brasil, por favor, é o próximo, isso, então, o que que acontece? Nós saímos de Cuiabá, vamos ao Distrito Federal, aí, no Distrito Federal, pegamos um voo, de um táxi aéreo, né, vamos até, passamos, no território de Goiás, passamos por Minasul, vamos a Tocantins, para podermos chegar naquele cantinho lá, onde começa a escrita Tocantins, que é onde vai estar situado São Félix do Araguaia, tá, é, a estrutura, né, voltando aqui à questão da estrutura, e aí, pode colocar para mim a estrutura curricular, tá, organização curricular, tá, pode passar, esse é o símbolo do NEPRI, tá, então, o curso está organizado, é, por áreas, né, e por módulos, então, a primeira, nós vamos ter, introdução ao ambiente virtual de aprendizagem, onde, é, esse módulo, ele tenta, situar, aproximar, é, a pessoa que escolheu fazer um curso, à distância, mas que não tem noção do que é lidar com o computador, nós temos pessoas que não conseguem, que chegam ao curso à distância sem saber ligar um computador, então, é, nós vamos, é, fazer um pouquinho esse trabalho, mostrando o que é um ambiente virtual, né, falando sobre, é, a questão, essa relação do, do sujeito com, né, o, o computador, que é uma relação totalmente diferenciada da relação professor-aluno em sala de aula, essa é a área 1, e ela é composta por apenas um módulo, a área 2, que tem como título negro na história do Brasil, nós vamos ter os módulos 2, 3 e 4, esses módulos são tópicos especiais sobre diferença, então, onde nós discutimos, o processo de construção da diferença, no sentido de, de possibilitar que os estudantes entendam que a diferença não é algo constituída, constituído naturalmente, mas que ela é construída num processo, é, módulo 3, introdução à história da África, módulo, que nós vamos trazer um pouco do que é, ou do que foi a África, né, no período antes da colonização e durante a colonização, e, nesse momento, nós estamos com outro momento, que é, a parte do conteúdo, que é pós-colonização, tá, a África contemporânea, o módulo 3, 4, tópicos sobre a história do negro na sociedade brasileira, ou seja, no sentido de desconstruir aquela, aquela ideia de que, a única coisa que se tem a falar de negro na sociedade brasileira, é que negro, é essa, essa, essa articulação entre negro e escravidão, né, que a gente vê muito no currículo educacional brasileiro. Então, o, o, esse módulo 4, ele vai trazer, elementos, é, que vão, é, de certo modo, e em muitos aspectos, contrapor a esses conteúdos, a forma como eles estão, estão colocados. O módulo 5, pensamento social brasileiro, e a construção do racismo, nós vamos discutir como que setores da intelectualidade brasileira trabalharam, trataram, né, as ideologias racistas, né, e como que se deu o processo de construção da nação brasileira, tendo essas ideologias em sua, nessa, na base do processo de construção. Relações raciais na sociedade brasileira, nós vamos discutir, não, aí nós vamos para a terceira área, que é a questão racial no Brasil. Nesse sentido, nós vamos pegar elementos, é, da, é, tanto do pensamento social, quanto elementos da atualidade, né, o que aconteceu e o que acontece hoje, né, que eu pulei já diretamente para o módulo, módulo 5, né, sem falar sobre a, a terceira área. Então, o módulo 5, ele fala sobre o pensamento social, e o módulo 6, as relações sociais na sociedade. E aí, então, nós vamos pautar a questão das desigualdades, os indicadores sociais, né, esses elementos. Módulo 7, nessa mesma área, a construção social sobre a ideia de raça, e as diferentes formas de classificação racial no Brasil. porque nós temos essa questão, tá, mas raça já não é, 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 um conceito ultrapassado. Então, nós vamos, é, tratando dessa questão, mostrando o que que significou raça entendida na perspectiva biológica, e o que que significa na perspectiva social, né, como é que se deu essa construção, né, e a complexidade, o que que significa, o que significa, não, é, trazer um pouco dessa complexidade, que é a classificação, né, da, da população brasileira, né, nessa perspectiva racial. Passa adiante, por favor. na área 4, identidade e cultura afro-brasileira, nós vamos ter os módulos 8 e módulo 9. No módulo 8, nós procuramos trazer, é, um pouco das produções culturais, o que significa a produção, a participação do negro, né, na produção, nessa sociedade, na sociedade brasileira. Quais as contribuições, ou um pouco dessas contribuições, né, e aí a gente não, não tem o interesse, a gente trata da questão da escravidão como um fato histórico, né, mas o nosso foco é qual é a produção dessa, qual é a contribuição que os africanos e seus descendentes negros brasileiros, né, como é que eles, estando, os africanos inicialmente, estando aqui, embora não voluntariamente, mas eles estando aqui, como é que eles ressignificaram isso, e como que eles, que contribuições eles trouxeram, e como que a nossa cultura, as especificidades que a nossa cultura tem, exatamente pela participação dos povos africanos, né, e dos negros descendentes. O módulo 9, nós trazemos as reminiscências africanas no português do Brasil, e aí tenta trazer um pouco, a partir de dois estudos, que tem um pouco, alguns estudos, né, que vem discutindo sobre isso, né, que, é... os africanos, eles eram sujeitos, embora eles viessem de várias línguas, tivessem o domínio de várias línguas, eles eram sujeitos linguísticos no Brasil também. Então, e isso ficou, embora o português tenha sido oficializado como língua nacional, mas esse português, ele tem especificidades que somente a participação africana soube imprimir. A área 5, relações raciais na educação, nós vamos discutir diretamente a questão do currículo e da prática pedagógica, o cotidiano escolar e estratégia pedagógica de combate à discriminação, né, porque nós vamos procurar dialogar com os professores, as professoras, técnicos, os sujeitos que são alunos do curso, né, de como que a... essa perspectiva racializada, ela interfere, ela continua interferindo na determinação de lugares sociais, e como que as nossas práticas, elas podem reafirmar isso, as práticas pedagógicas, o contexto educativo, pode reafirmar isso ou pode transformar numa outra direção as formas de relações no cotidiano, as práticas, como que a relação professor-aluno, a relação com o conteúdo e com o currículo. Esse curso, ele tem também os encontros presenciais. o que que se, enquanto aperfeiçoamento, o que que se pretendia com os cursos presenciais? Pretendia que se fizesse essa... esse intercâmbio, essa articulação entre teoria e prática. Então, todos estamos ligados à educação, todos estamos ligados à escola. Então, o que que essas teorias que nós estamos estudando, em que aspectos, elas nos ajudam a pensar a realidade que se nos apresentam no cotidiano da escola? De que forma nós, enquanto sujeitos, enquanto professores, podemos interferir nesse cotidiano da escola, interferir nos processos de discriminação, interferir no processo de exclusão da criança negra, interferir nesse silêncio que a escola tem, toda vez que o assunto que diz respeito à criança negra no cotidiano da escola, a defesa da criança negra. A criança negra, ela está sozinha na escola. Ela sabe que ela não tem a quem recorrer. Então, quando ela se vê insultada, ela se vê agredida, ela sabe que ela não tem a quem recorrer. Porque a professora diz, deixa para lá, esse menino é bobo, não seja boba, deixa para lá. A diretora nunca vê. A coordenadora pedagógica manda chamar os pais, e, geralmente, a criança negra acaba ficando como a responsável. É porque ela que dá importância, é porque para que fica dando ouvidos e essas coisas assim. Então, ela sabe que ela está totalmente sozinha na escola. E, às vezes, quando ela reage, e aí vem as agressões, ela acaba sendo, novamente, ao invés de ela ter alguém que a defenda, ela tem alguém que a acusa, porque ela agrediu alguém. E isso porque não houve um acompanhamento do processo, o que culminou naquela reação. Então, nos encontros presenciais, nós... Era um momento que nós organizávamos, e ainda organizamos, para que os professores pudessem levar as suas propostas de trabalho, o que eles estavam... o que eles haviam planejado, o que eles haviam executado, considerando os conteúdos que eles estavam estudando. Isso com relação à estrutura curricular. Como é que se dá... Quer dizer, eu nem perguntei a questão de tempo, e eu falo bastante, eu não sei como é que eu estou. Dez minutos? Então, eu já vou caminhando. É para terminar. Como é que se dá a organização da equipe para isso? Nós vamos ter uma coordenação geral do curso. Nós vamos ter uma coordenação... Essa coordenação geral hoje, ela está com a professora Maria Lúcia, que é a coordenadora, eu a vice-coordenadora, tanto do curso quanto do núcleo. Nós duas estamos na coordenação. A professora Vanda Lúcia é a coordenadora de tutoria. E, a partir daí, então, nós temos, para cada turma, dois tutores. Um tutor presencial, que desenvolve o seu trabalho no polo, e ele está ali para atender e ajudar os alunos e as alunas a resolverem os problemas que eles têm de acesso, de postagem de atividade, de participação em fórum, essas coisas todas. E o tutor presencial, que acompanha cotidianamente. Então, por exemplo, um tutor presencial, ele não pode ter menos de 20 horas de acesso na plataforma por semana. Então, o que significa? que todos os dias eles têm que estar ali presente, para que os alunos sintam que do outro lado, eles não estão sozinhos, mas que do outro lado tem alguém com que eles possam dialogar, com que eles possam mandar as suas dúvidas, as suas reclamações, suas perguntas, seus elogios, tudo isso. Então, hoje, a equipe, a coordenação de tutoria, na verdade, ela está composta por duas pessoas, ela ficou muito tempo com apenas a Vanda Lúcia, mas aí, com o aumento, então, hoje, a Vanda Lúcia e o Carlos Paulino, que estão respondendo pela coordenação de tutoria. Ao final dessa etapa, enquanto aperfeiçoamento, foi pedido aos alunos que fizessem alguma, que, ou melhor, foi postado um fórum para que os alunos pudessem fazer a avaliação do curso. E o fórum era um recurso com o qual eles já estavam acostumados no decorrer do curso, que é um dos recursos que é muito utilizado. Então, o que o curso significou para esses alunos? A gente tem uma série de informações que eu acho que vale a pena, uma hora, pegar tudo isso e analisar. Mas eu fiz apenas alguns recortes, e uma fala, uma primeira fala diz assim, não tenho palavras para agradecer essa oportunidade tão enriquecedora de estudar na UAB, porque o polo, ele funciona como sede da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. E, por tudo isto, estou segura de que dei um grande e importante passo neste processo de construção. Pois, fui convidada a subir neste trem que vem de uma longa viagem e para seguir adiante, ajudando a dar uma direção. Mas, para saber que direção tomar, é preciso conhecer os caminhos já percorridos, os obstáculos encontrados e as oportunidades de avanço. E aí, grande abraço aos tutores e cursistas. E é interessante com a importância dos tutores. Você vê que todas as avaliações, os alunos falam sobre o papel que o tutor ou a tutora desempenhou no sentido de fazer com que o aproveitamento do curso fosse melhor possível. O curso foi muito importante para mim e acho que para todos que participaram do mesmo. Aprendi mais sobre o racismo e preconceito que ainda desconhecia. Pois, nos livros escolares, apenas víamos o lado ruim da história negra. Nunca valorizava o negro e sim o branco. Sua cultura, religião e costumes eram tidos como inferior. Hoje, com o curso, pude perceber o conceito errado que aprendi. Os professores foram ótimos, sempre nos atendendo quando necessário e esclarecendo nossas dúvidas. Afinal, todos nós só tivemos a ganhar com este curso. Uma outra avaliação. Para mim, a EAD é um desafio que venho vencendo, pois é uma modalidade nova de ensino, principalmente para aqueles que não dominam bem a tecnologia. No primeiro módulo, tive muitas dificuldades, fiz confusão na postagem das atividades, na recuperação, mas busquei orientação dos tutores. Quero ressaltar a importância do material impresso que considero de ótima qualidade. Aprendi muito e, principalmente, aprofundei nos conhecimentos que já possuía. Penso que o curso deve continuar, quem sabe, pelos Cefapros, que é o centro de formação dos profissionais da educação da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Ou à distância mesmo, inclusive para os gestores da escola, porque o assunto sobre preconceito e discriminação não só de etnia, mas de gênero e de outros tipos. Deve estar sempre em pauta para que possamos eliminá-lo das relações sociais, unindo teoria e prática. Uma outra avaliação, ela, inclusive, apresenta as críticas. Vamos ver se é esta aqui. Em um aspecto geral, o curso como um todo foi positivo, tendo como proposta a participação efetiva do cursista e apresentando um material didático muito bem elaborado. Em se tratando das atividades, penso que as mesmas podem se tornar ainda mais significativas. Por se tratar de um ambiente virtual, algumas propostas não contribuem para com o processo de construção do conhecimento do aluno, fazendo-o se sentir um analfabeto tecnológico. a carga horária do curso, do meu ponto de vista, está em uma ótima dosagem. Como sugestão para o próximo curso, penso que a realização de chats seria uma excelente oportunidade de socializarmos de forma menos mecânica nossas percepções junto aos colegas de forma a criar um vínculo com os mesmos. E aí, uma última, vamos dizer, já havia feito alguns cursos à distância, mas confesso que pela primeira vez consegui aproveitar com toda a riqueza de um curso nessa modalidade. A dinâmica do curso exigiu de minha parte uma programação de horários e dias para acessar a plataforma. E isso só acrescentou a minha formação como professora. Os fascículos foram riquíssimos com conteúdos que eu não conhecia, como os módulos 4, Apontamento sobre a História do Negro no Brasil, que trouxe elementos que nos ajudam a refletir sobre a população negra brasileira e os falsos estereótipos que ainda estão presentes no nosso imaginário e que auxiliam na perpetuação dessa situação. Outro módulo que vale destacar é o sétimo, Construção Social da Ideia de Raça, que destaca o termo etnia e não substitui o de raça. Espero que o conteúdo estudado ajude a mim e a meus colegas que tiveram a oportunidade de fazê-lo, a redimensionar a nossa prática pedagógica para que estejamos comprometidos com a educação que respeite as diferenças e que os saberes sobre a cultura e a história dos afro-brasileiros e que sejam socializados com os alunos para que possamos romper com a pedagogia clássica que sempre priorizou o modelo eurocêntrico. Então, é um pouco é isso, esse relato lhe diz sobre essa um pouco dessa nossa experiência e me coloca à disposição se houver algum questionamento que pudermos responder estamos aqui. Aplausos Aplausos